Hey, amigos! Estamos de volta com o OpenNet, o seu canal para a descoberta de novas bandas de heavy metal. O Prog Power Metal dos franceses do Ezreal Empire é o destaque deste vídeo. A banda recém lançou seu terceiro álbum, Spiritage Away. E para começar o vídeo, a primeira faixa escolhida é The Silence of Dreams. Então, bom som! Música Real Unreal I don't care Not me From different times and different places They've come to my world To my secret eyes Lost I am And lost I will remain For hours only Cause I need his breath I will return With a morning cloud Lost in the silence of trees With the sorrows that have inspired me Lost in the silence of trees I ask myself What in the world I need of you I need your words And I need your memories To lead me Show me the way Stand by me Stand by me I need you By my side By my side By my side And I need your way No 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 Lost Lost in the silence of trees Will the sounds Will the sounds That have inspired me Lost in the silence of trees I ask myself What in the world I need to do Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oh, yes, fill me with emptiness And give me a break Let it, let it go I just want, I just want Just want it to be true It's my time to be fine Just for the moment I just want, I just want Give me a second life Just for my little night Never my side I'm like my prayer Let me forget For the wind The morning's death I'm breaking my prayer Let me go in there I am lost In the train A train which held Lost its way I feel sick In the pain In my soul I am locked In the train A train which held Lost its way I feel sick In the pain In my soul In the air I am locked in the pain Yes, let me forget For the wind And the wind I am Mohammed I amDeans Let's be going down I'm burning my brain Let me forget all these lies What's got in my head I'm burning my brain Let's be going down I'm going down I'm burning my brain Let's be going down I'm burning my brain Faixa 4 do álbum Spirited Way Dos franceses do Eze L'Empire O Eze L'Empire foi fundado Em 2003 na capital da França Paris Paris é um dos centros econômicos e culturais Mais importantes não só da Europa Mas talvez do mundo todo Além de ser a localização de atrações turísticas Reconhecidas internacionalmente Tais como a Torre Eiffel O Museu do Louvre O Arco do Triunfo Só pra citar alguns Quanto ao Eze L'Empire Em 2007 a banda lançou Sua primeira demo E em 2009 Seu primeiro álbum oficial Natural Instinct Três anos depois A banda lançou seu segundo álbum 50 Years Later E mais três anos O terceiro álbum Spirited Way E é justamente a faixa que dá nome a esse álbum A música que insere esse vídeo Spirited Way Espero que curtam E bom som A música que insere esse vídeo Tchau. 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 Tchau.